No vídeo de hoje eu vou te falar como você pode vender como afiliado no piloto automático Todos os dias na internet. E aí, já gostou do assunto desse vídeo? Então clica agora em se inscrever aqui no canal e também já deixa o teu like para marcar a tua presença nesse conteúdo. E vem comigo! E aí, empreendedores! Beleza? Eu sou o Artuzinho e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Esse é mais um conteúdo patrocinado pelo Guia de Vendas Online, o meu mini curso 100% gratuito focado em ajudar afiliados iniciantes e sem resultado a venderem na internet, principalmente pessoas que não têm condições de investir e também não desejam aparecer e mostrar seu rosto. Se você quiser conhecer o Guia de Vendas Online e fazer sua inscrição gratuita, vou deixar o link para você aqui na descrição do vídeo. Basta acessar esse link e realizar o seu cadastro com o teu nome e o teu melhor e-mail, porque é para o teu e-mail que eu vou mandar o acesso gratuito do Guia de Vendas Online, fechou? Vamos ao que interessa. Recentemente no meu WhatsApp, muitas pessoas vieram me perguntar como que pode automatizar as vendas como afiliado, porque estão vendo muitos anúncios de pessoas falando no Facebook, estão querendo oferecer robozinho, coisinha aqui, estratégia para fazer vendinha. Mas a verdade é que para você automatizar sua venda, você vai precisar de ferramentas, dedicação, esforço e, claro, consistência. Então fica de olho nesse vídeo aqui, tá? Porque eu vou te falar exatamente o que precisa para você automatizar suas vendas e poder curtir a sua Netflix ou até mesmo uma praia quando você quiser e deixar o seu negócio trabalhando por você. Tá preparado então? Vamos para a tela do meu computador, onde eu preparei o material que eu vou disponibilizar para você baixar debaixo desse vídeo. Tá na mão então? Bom, para você automatizar suas vendas todos os dias na internet, deixar no piloto automático vendendo, eu deixo aqui algumas formas bem sensacionais. E cada uma dessas vão ser complementares à outra. Quanto mais você unir essas aqui, mais automático fica o teu negócio na internet. Tá beleza? Então vamos dar a primeira forma. A primeira forma é aprender a fazer tráfego. O tráfego massivo. Muita gente, principalmente afiliado, iniciante e profissional em fazer spam no grupo do Facebook, não sabe fazer isso, gerar tráfego. O tráfego massivo é quando você consegue mandar muitas pessoas para um local na internet, como por exemplo a página de venda de um produto. Gerar tráfego massivo é o principal combustível para fazer vendas na internet, de forma automática. Olha só, você pode ter o melhor site do mundo, o melhor produto do mundo, ser o melhor expert em copy que existe na Terra, mas se você não souber fazer tráfego, não vai adiantar de nada. Porque é aqui que está o dinheiro. É no tráfego de pessoas que vão chegar a uma página de vendas, comprar o produto e você vai ganhar sua comissão. E o primeiro passo para isso, para você automatizar as vendas, é justamente aprender a fazer tráfego na internet. Porque se você não souber tráfego, infelizmente você não vai vender. É por isso que os afiliados iniciantes ficam se frustrando no grupo do Facebook. Ficam fazendo spam, querendo vender o produto ali, não vende, e as pessoas criticam e falam que Hotmart é golpe, é pirâmide, é gambiarra e um monte de coisa. Mas não é. É porque essas pessoas não sabem fazer o tráfego, não sabem mandar pessoas para a página de vendas. E como que funcionam as vendas? Quando você gera aqui o tráfego massivo, você consegue mandar muita gente para a página de venda. Que é o principal ponto para você vender. E que se tem muita gente chegando, vai saindo algumas vendas ali. Isso é normal. Isso é um chamado de um processo de funil, que a gente fala no marketing digital. Tem uma galera aqui em cima, elas vão cair no funil e vai saindo umas vendinhas aqui embaixo. A segunda forma para você vender no automático também é muito importante, tá? Eu coloquei aqui. Que é criar ativos na internet. O que são esses ativos? É algo que você cria uma vez na internet e esse negócio, ele vai ficar gerando vendas para você. Vai gerar bufunfa para o teu bolso. E aqui eu deixei alguns exemplos de ativos, tá? Muito comuns aqui que eu uso no meu negócio. Que é vídeos no YouTube e post de blog. Por que vídeos no YouTube? O vídeo no YouTube, por isso que eu recomendo para o pessoal que quer vender com uma filhada, mesmo sendo iniciante, é o seguinte. Eu tenho um trabalho enorme para gravar esse vídeo aqui. Porém, eu não sei quando você está vendo esse vídeo, mas eu fiz ele só uma vez. E esse vídeo aqui, ele está ganhando visualização a cada dia que passa. E cada dia que passa, mais pessoas vão vendo, mais pessoas vão me acompanhando, vão se inscrevendo no canal, vão comprando através da minha indicação. E assim vai virando aquela bola de neve. O YouTube hoje é uma das melhores formas para você fazer vendas com uma filhada de forma automática. Porque você tem o trabalho de fazer um conteúdo uma única vez. E esse conteúdo, ele vai ficar te gerando vendas a médio e longo prazo. Que é o que funciona para a gente muito bem aqui no marketing digital. Isso são ativos, conteúdos que você cria, ou então um curso que você disponibiliza na internet para vender. E tem também os posts de blog. É basicamente como um vídeo no YouTube. Os artigos de blog também funcionam muito bem como ativos a longo prazo. Você cria um artigo ali, quando você sabe trabalhar com SEO, você vai deixar o seu artigo lá no seu site, ranqueado para a palavra-chave. Quando as pessoas pesquisarem, vão encontrar o seu artigo, vão ler o seu artigo. Se você tiver link de afiliado ali, disso de um produto que você está afiliado, a pessoa pode clicar, comprar e você ganhar a sua comissão. Essa aqui é uma segunda forma de você vender no piloto automático como afiliado. Você faz o trabalho só uma vez e essa forma vai ficar te gerando lucro o resto da vida, até que o momento ela pare de funcionar. A terceira forma também é bem importante, que é os anúncios pagos, tá? Se você ainda não sabe o que é isso, os anúncios são aquelas propagandas que a gente vê na internet o tempo todo, quando está querendo ver um vídeo como esse meu aqui no YouTube. Aí, às vezes, aparecem aqueles anúncios de pessoas oferecendo um produto, ou um mini curso gratuito, ou qualquer coisa do tipo. Isso são anúncios, tá? É uma excelente forma também de você automatizar suas vendas. Porque os anúncios, você faz ele uma vez ali no sistema de anúncios. Pode ser o Facebook Ads ou o Google Ads. Você cria o seu anúncio uma única vez, deixa ele rodando e ele vai vendendo todo dia para você de forma automática. E até mesmo pode vender sem aparecer, se você não quiser mostrar o seu rosto. Claro, os anúncios, eles são bem complementares, porém, aqui nos anúncios a gente inverte dinheiro para fazer as ferramentas trabalhar pela gente. Porém, é muito lucrativo sim, se você sabe trabalhar corretamente com isso aqui. Se você não souber, não tiver feito nenhum curso, pode ter certeza, você vai perder dinheiro. Por isso que se você for usar essa forma aqui, você vai ter que fazer um treinamento antes, que é recomendação minha mesmo, tá? Mas você, se quiser meter a cara tua, pode meter, tá bom? E aqui eu deixei alguns exemplos de ferramentas de anúncios, são o Facebook Ads e o Google Ads, as mais usadas por nós hoje. O Facebook, ele também roda anúncios dentro da rede do Instagram. E o Google Ads, ele roda anúncios também dentro da plataforma do YouTube, Gmail, todos os sites que são parceiros do Google vai aparecer o seu anúncio lá. Por isso que ele dá muito certo. Agora nós vamos também a uma quarta forma que é bem legal, que é através de iscas digitais. Se você não sabe o que é isso, iscas digitais é um conteúdo excelente, um conteúdo de alto valor, que você cria para disponibilizar de forma gratuita aqui na internet. Essas iscas digitais podem ser um e-book, um curso gratuito, um webinário, uma planilha e um checklist. Essas aqui são as mais usadas por nós hoje, né, no marketing digital. E por que isso funciona para vender de forma automática? Você, claro, vai ter o trabalho para criar sua isca digital. E dentro dessa isca digital, é muito comum que a gente coloque o nosso link de afiliado recomendando um produto ali. Quando a gente cria um produto bom, a gente pode anunciar essa isca digital e as pessoas baixarem ela de graça. A gente vai entregar de graça em troca do contato dela. E ali, pessoas podem compartilhar essa isca digital com os amigos, com várias outras pessoas. E essa isca digital também pode ser baixada através de nossas redes sociais, de um blog de conteúdo, através de um canal no YouTube e bastante coisa. E quanto mais pessoas vão baixando essa isca digital, mais pessoas vão vendo as ofertas que tem dentro dessa isca digital. Pô, se tem um conteúdo de valor ali, você vai gerar sentimento na pessoa que se ela está lendo um conteúdo gratuito que é bom e ali dentro tem uma recomendação melhor ainda, ela vai clicar para conhecer o que está lá dentro. E muitas vendas podem acontecer ali. Claro, né, porque para vender com isca digital, tem que ter pessoas baixando e visualizando o conteúdo. Senão, ela não funcionaria de forma automática. Temos também a quinta forma para você automatizar suas vendas, que é bem importante, que é através de ferramentas de automação. Esse aqui é o principal ativo do meu negócio online e também é o principal ativo de muitos outros negócios online milionários aqui na internet. Mas o que são essas ferramentas de automação? Bom, são ferramentas que são programadas uma única vez, como por exemplo, o e-mail marketing. Você programou uma única vez com mensagens e ela faz disparos de e-mail automaticamente depois de programadas. Eu tenho minha ferramenta de e-mail toda programada e a pessoa clica para baixar algum conteúdo meu, automaticamente o sistema de e-mail que eu trabalho vai disparar os e-mails para entregar a isca que a pessoa quis baixar e também ali vai começar um relacionamento automático, divulgação de conteúdo gratuito, manter o relacionamento com a pessoa, tudo automatizado e principalmente ofertas de produto. Aqui que está um dos maiores segredos dos top afiliados que você não sabe, porque essas pessoas disparam muito e-mails em massa aqui e conseguem gerar um tráfego bem massivo e fazer muita venda de forma automatizada. Esse aqui também é um trabalhinho bem simples para você fazer, porém ele funciona muito bem. Ferramentas de e-mail hoje são pagas, eu por exemplo, utilizo ali de Loves, que é uma ferramenta excelente de e-mail marketing, que é a que eu trabalho hoje, e ela funciona super bem. Muita gente abre meus e-mails porque eu tenho um relacionamento bem forte dentro dessa minha lista de e-mail e ali as vendas também acontecem. Só que se você não tem condições de investir em uma ferramenta de e-mail marketing, você pode usar nossas mídias sociais a seu favor, que são, por exemplo, o minichat, aquele robôzinho que dispara mensagens lá no Facebook, pode usar o WhatsApp, atrai pessoas com o WhatsApp e cria a lista de transmissão ali dentro, também grupos no próprio WhatsApp, e ali dentro você pode estar ofertando produto e bastante gente de venda. Só que aqui elas são mais manuais, só que você vai trabalhar praticamente com o mesmo conceito da ferramenta de e-mail marketing, que também dá muito certo. O Telegram também é uma excelente fonte de lista de leads, você consegue trazer bastante pessoal para o Telegram, manter o relacionamento e ofertar aqui, que dá muito certo. Inclusive eu acho o Telegram bem melhor que o WhatsApp, por conta que ele manda arquivos em alta qualidade. Já o WhatsApp ele manda o arquivo em vídeo principalmente com uma qualidade muito baixa. Esse aqui é um dos processos bem legais para você automatizar sua venda, e eu recomendo que você use, que é muito bom. E aqui eu deixei o grande segredo dessas automações, tá bom? Porque muita gente não fala disso, mas eu vou falar para você. O segredo é ter consistência, ter frequência e ter paciência. Por que isso? Como funciona essa parada? Ter a consistência é um dos pontos mais importantes para ter resultado na internet. Quando você não tem consistência, você não consegue ter resultado. A consistência é basicamente se dedicar em um único modelo de negócio e aplicar uma estratégia até fazer dar certo. Principalmente estratégias de vídeos no YouTube. Quando você publicar seus primeiros vídeos no YouTube, se você for trabalhar com ele, você não vai pegar muita visualização, você não vai ter escrito. Vai ser bem difícil, então você tem que ter consistência para começar a fazer as plataformas entenderem que você quer crescer com o teu perfil relevante. E aqui vai demandar outra coisa muito importante, que é ter a frequência. Não basta ter consistência, tem que ter frequência. Se você vai postar vídeo no YouTube, por exemplo, você vai ter que definir os dias que você vai postar. Se é segunda, ou se é terça, ou se é segunda e terça, ou se é segunda e quarta. Aqui no canal, eu posto vídeo toda segunda, quarta e sexta, mantendo uma frequência. Isso já está me dando uma relevância muito boa. Eu não sei quando você está vendo esse vídeo. Porém, esse vídeo aqui, quando eu criei ele, eu pegava poucas visualizações. Eu pegava uma média de 80 a 100. Eu não sei agora, quando você está vendo, quantas visualizações já tem. Porém, eu tive só um trabalho para fazer ele. E a própria plataforma foi fazendo o resto para mim. E aqui nós vamos ter paciência. Tem que ter paciência também. Porque se você não tiver paciência, não vai dar certo. Eu sei, vai chegar um momento que você vai cansar. Você vai se frustrar. E parece que nada vai dar certo. Mas você vai ter que ter paciência. Você vai ter que analisar onde você está errando. Você vai ter que refazer, se for preciso, até dar certo. Esse conceito todinho aqui, eles são todos conectados um ao outro. Por isso que eu coloquei cinco formas de automatizar vendas. E se você parar para pensar, a primeira forma é aprender a fazer tráfego massivo. E você pode fazer isso através de ativos aqui no YouTube, criando vídeos sensacionais. Através de anúncios pagos também. Através de iscas digitais. Através de ferramentas de automação. E o próprio segredo que é ter consistência na internet. Cara, se você quer vender no automático, é isso aqui que você precisa. Eu vou deixar esse material para você baixar aqui embaixo do vídeo, fechou? É totalmente gratuito, é só clicar no link para você efetuar o download. E para você que chegou até o final desse vídeo, parabéns, você se destacou de muitos. Agora, antes de você sair, deixa aqui embaixo um comentário o que você achou desse conteúdo. Ou se você já faz parte do meu time, escreve, é tudo em que eu faço parte do seu time. Que é para eu saber que você assistiu esse vídeo até o final. Caso queira conhecer também o Guia de Vendas Online, o link está aqui na descrição. Aproveita, é 100% gratuito. Valeu por ter ficado até o final desse vídeo, abraço forte, tamo junto e é nóis.